Hoje nós temos a grande alegria de receber aqui no estúdio da rádio Colmeia D. Pedro Zilli, ele que é bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau, África. E nós queremos acolher, desejando boas-vindas, D. Pedro. Boa tarde, D. Pedro. Muito boa tarde, é bom estar aqui com a Pedrinha, é bom estar aqui com os ouvintes da Colmeia. Nesta nova vez, já vim algumas. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Padre Thiers, ele que é assessor do Comide, que é o Conselho Missionário da Arquidiocese de Maringá. E está acompanhando, então, D. Pedro. Seja bem-vindo, Padre. Boa tarde a todos que estão na nossa escuta. Que bom estar aqui mais uma vez, com essa presença tão ilustre, que é o do D. Pedro, falando para nós, vai falar para nós da sua experiência de missão. Hoje, último dia de agosto, mês de agosto, a igreja celebra, comemora o mês vocacional. E nós gostaríamos de saber, de D. Pedro, como surgiu sua vocação sacerdotal. Obrigado por essa pergunta. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, aqui em Santa Cruz do Rio Parno, em uma família católica. Nós não tínhamos a missa todos os dias, lá no sítio, mas todos os dias nós tínhamos o terço, né, domingo, a hora santa. Quando chegava a quaresma, havia a sacra. Eu tinha um tio que levava o rádio na igreja e colocava em cima do altar. E nós acompanhávamos pela rádio difusora de Santa Cruz, que está lá, muito boa até agora. Então, vivíamos esse clima de fé. Era uma família boa, uma família tradicional de fé, bem consolidada. E foi nesse ambiente que eu cresci e que fui descobrindo que o senhor me chamava para o sacerdócio e sacerdócio missionário. D. Pedro, após dizer sim a esse chamado, onde o senhor realizou seus estudos? Eu estudei em Assis, bom, eu entrei no PIME, Pontifício Instituto Missões Exteriores. Entrei logo como seminarista do PIME, desse instituto, que estava em Viporã. E foi em Viporã que eu conheci o PIME, aqui em Viporã que eu conheci o PIME. Estudei em Assis, São Paulo, o PIME estava lá, na altura. Depois estudei em Londrina, no seminário Paulo VI e tudo isso. Depois estudei em Florianópolis. Eu fiz a teologia em Florianópolis. Lá também, graças a Deus, fiz muitos amigos. Estive lá ainda no outro domingo e na semana passada estive lá. Bem, o senhor estava na missão, exercendo o seu ministério sacerdotal. E eis que vem o chamado para o episcopado. Como isso aconteceu? Eu fiquei lá até 98, 85, 98. 99, 2000, eu fiquei aqui em Brusque, no seminário do PIME, com o seminarista de filosofia. E de lá que veio a nomeação, naquela altura, que veio a nomeação de São João Paulo II, para eu ser bispo dessa nova diocese de Bafatá, lá na Guiné. Até então, o país só tinha uma diocese e a partir daí, duas. E quando eu fui nomeado bispo, eu disse, bom, antes eu procurava, me esforçava para ser missionário como sacerdote. E agora eu tenho que procurar, me esforçar, trabalhar para ser missionário como bispo. Eu continuei com aquela espiritualidade. O PIME tem esse carisma, o ID pelo mundo inteiro, no céu evangélico. Então, eu procuro viver isso agora no episcopado. Dom Pedro, só uma dúvida, como é ser bispo lá em Guiné-Bissau? Na realidade, em Bafatá, que é a sua diocese. Em Bafatá, como eu dizia, eu procuro viver a espiritualidade missionária no episcopado. visitando as comunidades, eu visito, não são muitas, mas são muitas paróquias. Temos paróquias, emissões. Paróquia, porque foi já erigida a paróquia, com um decreto, eu já fiz para algumas. Emissões são aquelas que têm tudo de uma paróquia, mas não foram ainda erigidas a paróquia. É o caso, por exemplo, vinha no rádio, vimos do carro, e eu vi a Pedrina falando de Quebo. Quebo já tem, digamos, tudo de uma paróquia, mas ainda chamamos Missão Católica Beato Paulo VI. Daqui a pouco vai ser Missão Católica São Paulo VI. Já fizeram até o carimbo, estou esperando o São Papa proclamar. Então, e visito as paróquias, visito as missões, encontrando as comunidades, algumas são pequenas, como o caso de Quebo e outras. Visitando o interior, você chega num bairro daquele, você não encontra nenhum cristão, nenhum. E até brinco, às vezes não tem nenhum para fazer um chazinho para o outro, não tem. Então, é um ambiente de primeiro anúncio do Evangelho, primeiro anúncio. Essa é uma expressão muito cara para nós. Primeiro anúncio, nós fizemos agora, estão fazendo o plano pastoral para os próximos três anos. E o primeiro anúncio do Evangelho ficou como sendo, digamos, a prioridade. Como fazer com que as pessoas que creem em Deus, creiam em Cristo. Interessante, né? A gente notar que a diferença que existe. Talvez a gente que mora aqui, que nunca saiu, que foi para uma realidade exigente, né? Eu diria exigente. Bonita, exigente. Às vezes a gente não tem noção de como as coisas acontecem realmente. Talvez eu acho que só fazendo a experiência como o Dom Pedro já está lá. Quantos anos, Dom Pedro? Eu estou há 33. 33 anos? Que maravilha, que bênção. Quando dava certo exatamente a metade, que agora eu vou completar em 64, então eu já passei da metade. É verdade. Então, diziam assim, nossa, uma vida. Eu falava metade. A metade. A metade de uma vida. Ela está realmente inserida nesses processos sociais, nessas dificuldades que a sociedade passa. Há uma integração realmente nessas realidades? Nós temos no continente, temos o CHEAM, o simpósio das Conferências Episcopais África e Madagascar, com o presidente, com o conselho, ter reuniões, aí publicam documentos e falando da situação. Temos as conferências mais regionais, em que em determinados momentos publicam documentos. Nós também, em algumas situações no país, estivemos presentes com documentos, com alguma voz profética, até mesmo com os evangélicos e com os muçulmanos. Então, em alguns momentos do país, do país e da região, estamos muito presentes com uma palavra. As pessoas esperam uma palavra, tem isso também. Às vezes tem lá alguma coisa acontecendo. O que os bispos estão esperando, né? O que estão esperando para dizer uma palavra? E depois, eu acho que, na grande atividade social, eu li uma estatística, que eu não sei se é verdadeira, que está correndo por aí na internet, nas redes sociais, que se a igreja deixasse a África, 60% das obras sociais iriam embora. Nossa! Eu vendo como comprei... Então, é a igreja que sustenta, né? É uma grande presença e isso eu constato. D. Pedro, sabemos que a missão católica em Quebo, na Guiné-Bissau, está sob a responsabilidade do Regional Sul 2, da CNBB, no Paraná. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que está a missão de Quebo. O Paraná assumiu essa missão católica de Quebo e havia lá uma capelinha, meio querendo cair, com alguma assistência dos padres, eu também andei celebrando lá, encontrando. E depois conseguimos um terreno, um bom terreno, com uma grande plantação de caju. Sim. Aí foram para lá e já derrubaram aqueles pés que eram necessários para poder construir a casa, um salão polivalente, chamamos de salão polivalente, é aquele salão que serve para a celebração da missa, para reuniões, catequese, polivalente. Lá estão o casal, desde o início, Pedro Diácono, permanente, Pedro Lang, a esposa Salete, o seminarista Gabriel, jovenzinho aqui de Cascavel, Pedro e Salete são de Ponta Grossa, está o Frei Bernardo, é aqui também de... Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão. É pertinho aqui. E a Mariana, jovenzinha, 19 anos, de Santo Antônio da Platina. Agora estão para chegar o Bércio e a Márcia, que fizeram, passaram lá uns meses. E o que é bonito é que tem um bom grupo aqui do Paraná, de leigos e de sacerdotes também, que gostariam de ir. Verdade. Tem aquela vontade de passar um tempo, dar uma ajuda lá na missão. Então agora, para começar, iniciar a construção de uma escola, porque as pessoas pedem, e não só os católicos, ou eventuais, os possíveis católicos, mas todos. Exatamente porque a igreja tem essa... oferece uma maior qualidade e com princípios. Isso é muito bom. Então, o Paraná, no dia 6 de agosto, eu tive uma reunião com os bispos aí em Curitiba, com a direção dos bispos aqui do Paraná, e o pessoal está animado, continua colaborando. Aquela ação evangelizadora, 20 mil bíblias para a África, e apareceu, até fizeram um videozinho, está andando por aí. Se fosse comprar tudo em bíblia, dava para comprar 120 mil. Não eram 20 mil, 120 mil bíblias. Nossa, que maravilha. E a pergunta que vem logo é essa, e os outros dinheiros? Então, o outro dinheiro está sendo usado exatamente para a missão, para as obras, para as construções. Já foram 15 mil ano passado, já distribuímos, é uma alegria ver, fizemos uma capa bonita com... É da CNBB, da edição do CNBB. Fizemos uma capa bonita com uma plantação de arroz lá, com uma página do Dom Mauro, que é o presidente do regional, o vice-marcê-bispo de Cascavel, e três páginas minhas, minhas e do Dom José, do bispo de Bissau. Aí eu aprendi que diz que quando você acrescenta, tem que acrescentar par, dois, quatro, seis, oito, e assim está, e é uma beleza. Eu fico tão feliz quando vejo os jovens, os catequistas, com a Bíblia na mão, edição CNBB, vinda do Brasil. Outra coisa bonita que nós também adotamos lá, foi a... Como é? Cada comunidade, uma nova vocação. Isso ficou tão bonito, fizemos um dist, um banner lá bem bonito, e exatamente ligando ao mês vocacional, eu acho que é bom o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele dizia, os bispos disseram para ele, Santidário, continua a recordar aos jovens que o Senhor continua chamando, ainda hoje. Isso ainda hoje é importante, porque às vezes as pessoas acham que... Então, eu queria agradecer todas as pessoas que têm colaborado com a Missão Católica de Quebo, e não só, muitas pessoas têm dado ao Dom Pedro, à Diocese, uma oferta, e eu agradeço, e digo que precisamos, porque eu tenho que arrumar dinheiro para o seminário, eu tenho 20, 30 seminaristas, cada ano, eu não sei, mas é a providência divina, vão 100 mil reais, não cada mês, não, cada ano. Cada ano. 100 mil reais, é bastante, né? No início eu achava, nossa, a hora que acabar esse dinheirinho, que nós vamos ficar devendo. Até agora... Graças a Deus. Estamos indo para frente. A providência divina age, atua, através de tantos amigos. Temos que ajudar as paróquias, confiadas ao clero local, o Diocesano, encontro que aqui, parece que é assim, as paróquias mandam alguma coisa para a Mitra. Lá é a Mitra, que tem que... Socorrer as paróquias. Socorrer algumas paróquias mais carentes. Então, eu fico muito agradecido às pessoas que têm nos dado uma ajuda. Para a Arquidiocese de Maringá, é uma alegria muito grande, que nós já temos uma missionária lá, a Adriana. E agora, no mês de setembro, a Arquidiocese envia também a Madalena, que vai em missão para Bissau, trabalhar na comunidade em Homa. Mas é tudo muito próximo e a gente sempre se encontra, trabalha muito junto. E ela vai voltar para lá, ela já teve um ano. Um ano lá. Pois é, temos a Madalena, né? Madalena. Essa pessoa que nós estamos falando, justamente a Madalena, é daqui de Maringá, aliás, é de Maringá. E ela está sendo enviada agora no dia 17 de setembro. Ela está retornando para Bissau, para a Diocese de Bissau. No dia 13, nós estaremos fazendo o envio, às 8h30 da manhã, na Capela do Seminário. E vamos rezar e agradecer a Deus, principalmente porque a Igreja do Paraná, ela sempre esteve comprometida com a realidade missionária. Tanto financeiramente, como também fisicamente, né? Justamente enviando missionários daqui, indo para lá, realizando um trabalho lá, fazendo experiência lá. Então, Pedro, nós queremos então agora receber uma bênção toda especial para todos nós, para todos os ouvintes e, principalmente, para os missionários. A bênção para as famílias, para as famílias, para os missionários, para os doentes. Quem cuida dos doentes, eu sempre penso em quem cuida dos doentes. Não é tão fácil. Antigamente, antes eu dizia assim, olha, quem cuida dos doentes, com um pouquinho de paciência, já vai para o céu. Daí eu achei que era melhor facilitar um pouco. Quem cuida dos doentes, também se faltar um pouquinho de paciência, já vai para o céu. Então, agora, me disseram, agora está mais fácil. Então, a bênção aos doentes, quem cuida dos doentes, aos missionários, aos catequistas, a juventude, esse é o ano da juventude. O sino da juventude começa agora em outubro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Dom Pedro. Foi uma alegria muito grande mesmo recebê-lo aqui. Eu que agradeço e é bom estar aqui com a Pedrina, com o Lucas, com a Rádio Coméia, com os ouvidos, com os amigos. Padre, obrigada pela sua presença. Obrigada por o Senhor ter se colocado à disposição para estar conosco nesta tarde. Ele vai cuidando de nós aqui com comida e animando missionariamente. É verdade. É um jovem, é bom assim, né? É verdade. Gente nova, chega logo. Agradecemos a presença e participação de Dom Pedro Zilli, bispo missionário de Bafatá, na Guiné-Bissau, África, que veio relatar um pouco da sua experiência. E também agradecemos a presença e participação do Padre Thierres, que é o assessor do Comid. Para todos nós foi uma alegria muito grande. E sempre que a Rádio Coméia pode e é possível, ela também se envolve e colabora, ajuda no trabalho missionário Além Fronteira. Que Deus abençoe esse momento tão especial na Rádio Coméia, rádio que leva você a Jesus.